Música O quinto mês do ano mal começava e a polícia já registrava 23 homicídios Uma estatística alarmante, mais uma vez o tráfico de drogas era o fator que motivava os crimes Um problema de saúde pública que tem abalado as estruturas familiares Eu não estou acreditando nisso Eu já tentei de tudo, pus ele na minha casa, ele não tinha casa Eu comprei o barcãozinho para ele lá no Cajuru, com dinheiro dele, economizando Ele ficou quase dois anos na minha casa, economizando, ajudando ele Porque a gente tinha o nosso sobreviver e tentando ele colocar Mas eu tentei colocar ele lá, não consegui, ele veio para cá Eu não tenho certeza se ambos estão envolvidos com tráfico de drogas Um deles eu tenho certeza Mas tudo indica que mesmo o outro não estando envolvido com tráfico de drogas Ele era envolvido com a criminalidade O alto índice de homicídios em Divinópolis deixava evidente uma precariedade do setor público A escassez de profissionais e a precariedade do Instituto Médico Legal A angústia das famílias deixava bem clara a situação Dois dias para a liberação do corpo, a demora gerou protestos Tudo de licença, né? Tudo de licença médica, né? O outro é folga Folga? Isso Mas ele não poderia fazer essa caridade, esse favor para a gente, não? Porque é um descaso muito grande Eu entendo a situação da senhora, eu entendo completamente a situação da senhora Já passei por isso, mas é cada pessoa, é cada pessoa, né? Aí eu não vou responder por isso Certo E deixa eu te contar um negócio Nossa, aí o que você disse para mim que vai ficar para amanhã? O pessoal já não tinha agendado com certeza para amanhã, com certeza? Não, com certeza não A gente só queria dar um velório digno, né? Para ele, queria um cidadão como qualquer outro Então, assim, o que está fazendo aqui hoje é um descaso muito grande Muito grande Ele vir na hora que ele quer As coisas não é assim na hora que quer, não, hein? Ninguém morre na hora que quer, não escolhe dia nem data, não População que protestava, estudantes que questionavam Os alunos das instituições federais foram para as ruas A manifestação era para cobrar das autoridades o benefício de meio passe no transporte coletivo Com o nariz de palhaço, faixas e muito apitaço, eles reforçaram o coro Meio passe, meio passe, meio passe Essa é só uma representação, porque nós começamos, nesse domingo, a pensar na efetivação dessa manifestação Os mesmos alunos que protestavam ganhavam também destaque nacional Uma pesquisa desenvolvida pelo FSJ começou a testar uma nova substância de combate ao câncer Os primeiros resultados que a gente teve com essas substâncias, isso ficou bem claro Ela consegue induzir a morte celular de uma maneira programada nessas linhagens tumorais A descoberta dava mais brilho ao centenário que começava a ganhar forma e cores O fogo aceso na cidade de Itapcirica estava carregado de simbolismo A cidade amiga, onde a história dos 100 anos começou Um momento cheio de significados O povo de Itapcirica adora Divinópolis Tem lá como a sua segunda terra Hora de comemorar vitórias A reinauguração do Polo Esportivo e da Praça do Santuário Após uma longa revitalização, renovou as energias do município Eu achei muito bom, o prefeito deu um presente muito bom para a Divinópolis no aniversário de 100 anos dela Tudo assim na reforma valorizou mais a praça Porque antes era, tipo, ficava tudo quebrado, tudo desdechado, espichado Eu vim antes, aí agora a praça criou vida com essa reforma Ficou mais bonito, tudo mais bonito, tudo mais perfeito A nostálgica data eternizada por no mínimo mais 50 anos Essa foi a ideia proposta pela Cápsula do Tempo Essa cápsula em outros países, em outros locais E achei a ideia muito interessante Porque a emoção, quando a pessoa abre E vê um legado da geração do pai, do avô Vê a própria família representada ali É emocionante, é um negócio muito legal Um mês de muita festa sob o ritmo de Paralamas Mas também um mês de muita emoção Divinópolis se rendeu ao som da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais É o papel da Sinfônica de Minas Gerais Estar num evento como esse, importante Não só para a cidade, mas para todo o estado No final, todos os artistas cantaram juntos o hino de Divinópolis E uma apresentação como essa não poderia terminar sem muitos aplausos Obrigada, Tchau! Obrigada, Tchau! Obrigada, Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri